Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cemetery Boys, do Aidan Thomas. Conheci esse livro antes do lançamento lá, pelo Sem Spoiler, no Twitter. E quando eu vi essa sinopse e eu vi que tinha representatividade, eu sabia que eu precisava ler. O livro lançou em setembro lá nos Estados Unidos e eu li durante a maratona de Halloween, que inclusive tem aqui nos cards toda a minha tibia, né, do que possivelmente eu vou ler. Eu estou gravando esse vídeo bem no iniciozinho, literalmente eu acabei de terminar o livro. Foi o primeiro livro que eu terminei da maratona. Como eu falei, eu acabei de acabar de ler, então assim, tá tudo na minha cabeça, tudo muito fresco. Ainda tem um turbilhão de emoções passando aqui dentro. Num resumo do resumo, Cemetery Boys fala sobre o Yadriel, que é um menino trans que mora em L.A. E a família dele é praticamente toda descendente de latino. E a família inteira é de Brux, como é que eles chamam, né, porque o livro inteiro, inclusive, é muito legal isso de que o livro eu li ele em inglês, mas tem várias passagens em espanhol. Inclusive, os bruxos, né, como a gente fala em português, não é chamado dessa forma no original. Os personagens, em vez deles serem chamados de witches ou warlocks, esses personagens eles são chamados de brulux ou brujá ou brujo. E a grande questão dessa história é que o Yadriel é um menino trans e a família acha que o ritual de iniciação que ele tem que fazer da bruxaria é o ritual feminino. E em paralelo, o Yadriel não, ele quer fazer o ritual masculino porque justamente ele se sente um menino. Nesse universo, as brujas têm o poder de curar as pessoas, enquanto os brujos têm o poder de... Fazer meio que a passagem dos espíritos do mundo real, né, do mundo em que estamos vivendo, para o afterlife, para a vida além. E justamente por isso, o Yadriel, ele acaba começando esse processo, esse ritual, sozinho junto com sua amiga Maritza. E justamente no momento em que o Yadriel consegue os seus poderes, ele sente que alguma coisa aconteceu com seu primo Miguel. E eles sentem que o Miguel morreu. E é aí que o bagulho fica doido. O Yadriel aproveita esse momento para tentar provar, não só para ele mesmo, como para a família, que ele consegue sim ter os poderes de um brujo. Então ele vai querer fazer a passagem do Miguel, desse plano, para o afterlife, sozinho, sem contar para ninguém. Então primeiro eles vão ter que convocar o espírito do Miguel, para depois conseguir fazer essa passagem. E nesse momento, o Yadriel, ele acaba fazendo o quê? Isso mesmo, ele convoca o espírito de um... espírito errado. Por muita sorte e acaso do destino, o Yadriel acaba trazendo o espírito de um menino chamado Julian. E o Julian, ele é apenas um dos melhores personagens desse livro. Eu de fato amei muito ele. Porque além dele ser uma pessoa incrivelmente profunda, porque tem muita coisa que a gente vai descobrir sobre ele, ele também é um personagem muito, muito, muito fofo e muito atencioso. Tem algumas coisas que eu queria falar sobre ele, que eu não posso, mas de fato, você termina de ler essa história, você fica com o coração muito cheio, porque a gente entende que basicamente tudo que aconteceu com o Julian não deveria ter acontecido. O Yadriel, a todo momento, ele está tentando provar para a própria família que ele é um menino brujo, né? Ele tem poderes, ele consegue fazer as coisas. Mas em vários momentos ele é questionado sobre o porquê que ele está fazendo isso. Por que que é tão importante as outras pessoas te aceitarem como você é, e não só você se aceitar. Exatamente. Essa questão de que a família fala que o Yadriel tem que seguir o lado feminino da bruxaria, digamos assim, querendo ou não, isso pode ser sim uma grande metáfora para famílias que falam que você tem que fazer coisas de meninas ou coisas de meninos. Essa história, ela também fala muito, muito, muito sobre essa questão da família e sobre como que a família enxerga você e sobre como você enxerga a sua própria família. Essa história, ela tem tantas metáforas embutidas ali dentro que é muito mais do que só o Yadriel tentando ganhar seus próprios poderes. É uma história que transcende essa parte da fantasia e de fato acaba se tornando uma grande metáfora para o que estamos vivendo hoje em dia e sobre essa grande necessidade da gente ser aceito por outras pessoas. É sobre você buscar o próprio poder dentro de você para depois você mostrar esse poder para as outras pessoas e você exigir que essas pessoas respeitem o poder que você tem. Todo esse discurso da gente basicamente se aceitar como a gente é, já seria muito bonito e se torna ainda mais bonito e mais significativo quando a gente percebe que a gente está falando sobre uma pessoa trans, que é tipo a pessoa mais invisibilizada at all. É surreal a gente imaginar esse tipo de coisa acontecendo em pleno 2020. É muito incrível a gente ver que uma história dessas que está tipo pela quarta semana consecutiva na lista de mais benditos do New York Times é sobre um protagonista não só trans como um protagonista latino, escrita por uma pessoa trans e que ele é o próprio herói da própria história e eu estou tipo muito arrepiado, meu Deus. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, sobre o final do livro principalmente, tem muita, muita coisa para a gente debater. Eu espero muito que esse livro faça ainda muito sucesso porque ele literalmente acabou de ser lançado e eu acho que ainda tem muito ainda chão para ele percorrer e eu tenho certeza de que todo mundo que lê esse livro vai ficar tocado. Só eu chorei duas vezes nessa história, principalmente no finalzinho do livro, no epílogo, eu chorava de que eu não conseguia ler a página. É muito importante mais ainda a gente ver que uma história tão bem escrita, uma história tão sensível, uma história tão importante existe para mostrar que a gente existe e que a gente pode ser e fazer o que a gente quiser. Então depois que eu terminei de ler esse livro, o que eu mais quero agora é ter essa edição física para colocar aqui na minha estante porque ela vai ficar maravilhosa aqui na minha parte de arco-íris porque de fato foi uma das melhores leituras desse ano, foi uma das leituras que mais me preencheu e que me completou. Eu espero muito poder gritar para o mundo todas as coisas que eu sinto sobre esse livro e poder falar sobre todas as coisas que eu quero falar e eu não vejo a hora de tudo isso acontecer, desse livro chegar no Brasil e todo mundo poder ler e a gente conversar junto sobre tudo isso. Se você ficou interessado em ler esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link lá da Amazon para você comprar o livro. Nesse momento ainda está disponível apenas em inglês, mas se você estiver vindo do futuro, eu espero que a gente tenha sobrevivido a essa pandemia e eu espero que as coisas estejam melhores. Aqui na descrição vai estar também o link em português quando esse link estiver disponível e eu espero que seja o mais rápido possível porque eu quero que todo mundo leia essa história e comente, obviamente, aqui nos comentários qual é a sua expectativa para esse livro e, obviamente, se você já leu, qual foi a sua opinião. Eu espero que o mais rápido possível esse livro chegue em português para todo mundo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!